Tudo que não é da obra, tudo que o Pai não plantou, tarde ou cedo, vai o quê? Vai sair. Confira como foi a consagração do templo e altar do cenáculo do patriota. Um dia que foi aguardado com fé e perseverança pelos fiéis da Irda. Sinto-me feliz, é uma alegria indescritível, portanto não há palavras que eu possa usar, que possam descrever a alegria que eu sinto dentro, eu e os meus irmãos da fé, depois desse tempo todo longe da casa de Deus, do nosso tempo daqui do patriota. Sempre fui a obreira que tratei do altar com muito carinho, hoje pela primeira vez voltei a subir no altar para tratar do altar, foi uma alegria imensa, não tem palavras para justificar tudo isso. Nós estamos a voltar, estamos todos a congregar e está sendo muito bom, estávamos mesmo à espera disso, porque a justiça de Deus pode tardar, mas ela é certa. Depois da Catedral de Viana e Morro Bento, na terça-feira, 9 de julho, o Bispo Alberto II, juntamente com os demais bispos, pastores e fiéis, concentraram-se no cenáculo da Irda do Patriota para consagrar o templo e altar, que foram profanados por ex-pastores dissidentes da antiga Iurde. Unidos numa sofé, clamaram a Deus para que a sua presença esteja no templo sagrado. Muitos, ao passarem aqui na frente, não conseguem enxergar que aqui tem um templo, que aqui tem uma igreja, mas a partir de hoje, meu pai, esse lugar se transformará em um hospital de socorro urgente na vida de todos que sofrem. É para isso que o Senhor levantou essa casa, é para isso que o Senhor levantou, meu pai, esse templo. Então, meu pai, eu te peço, ó Deus, envia uma legião de anjos. Anjos com espadas desembaiadas para queimar o mal, para queimar as forças do inferno que estão ao derredor dessa igreja, que estão aqui no templo da igreja. Cada caravana tem sido marcada por muita alegria, louvor e gratidão a Deus. Com alegria, dentro de mim e dentro, um para fora, em todo o meu corpo. Muita alegria. Obrigada, Jesus. O coração está pulado de alegria, minha filha. Até não sei se vou falar o quê. Deus é conosco. Deus fez a justiça. E hoje estamos aqui, todas nós, bem alegres. Porque estamos a conseguir agora, hoje, no nosso templo. Filha, muito obrigado, Jesus. Vale recordar que isto, a sequência daquilo que foi determinado pelo Tribunal da Comarca de Luanda, no que toca a reposição da legalidade, ordenando a desocupação dos templos por dissidentes da antiga Iurde. E a sua entrega aos legítimos proprietários, agora como igreja do reino de Deus em Angola, Iurda. Depois dessa consagração, olha, tudo será uma benção. Por quê? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então, essa consagração foi a melhor escolha que nós fizemos. Quem pisar a planta dos pés aqui, no tabernáculo do patriota, vai receber a benção. A benção foi derramada no altar. Por isso, estamos muito felizes por essa vitória. A caravana continuará a percorrer nos demais templos que foram devolvidos e se estenderá nas demais províncias do país. E aí Legenda Adriana Zanotto